Olá pessoal, no vídeo de hoje, vocês vão aprender a testar um componente chamado LDR. LDR não é nada mais nada menos que um resistor que varia sua resistência conforme a luminosidade. Primeiro, devemos configurar o multímetro da seguinte forma. A ponta de prova vermelha, ela vai onde tem essa simbologia aqui, V de tensão, MA de mA e o símbolo de resistência, Ohm. Depois, devemos configurar, colocar a ponta de prova preta no COM. Isso nunca muda. Depois disso, eu vou começar a escolher na escala de resistência, vou começar pela D200 Ohm. E vamos subindo 2K, 20K, 200K e 20M. Vou começar pela D200. O LDR é um componente que varia sua resistência conforme a luminosidade. Para medir é muito simples. Agora, basta ferir os terminais do componente com o multímetro, com as pontas de prova do multímetro. O valor apareceu e depois sumiu, porque é o valor mais alto. Olha aí, deu 2.2K. Olha o que acontece. Aumentou a resistência. Ficou escuro, a resistência aumentou. Ficou claro, a resistência diminuiu. Vou botar aqui na escala de 200K, para ver o que acontece. Olha, 46K. Então, eu vou colocar essa capa aqui. Deixa eu só posicionar aqui. Vou colocar essa capa agora, para vocês verem o que acontece. Olha, está em 2.2, né? Olha o que acontece. Passou de 200K. Vou colocar na escala de 20MB, a maior escala do multímetro digital que eu tenho. Olha, nada acontece, né? Deu 1MB, 1.1MB. É muito alta a resistência, é muito alta mesmo. Bom, pessoal, e é assim que utilizamos o multímetro digital para testarmos o componente LDR.